Vamos lá, cacá! É engraçado que os caras... É... É sério, os caras já chegam arrebentando já, ó... E assim, sem acertar os civis, hein... Toma, no coco... Cara, hein... E aí, sobreviventes, beleza? HF aqui trazendo mais um vídeo pro canal, e dessa vez eu vou mostrar pra vocês o Ghost Recon Future Soldier Esse é um jogo da Ubisoft, um jogo antigo de 360, do Xbox 360, do Play 3 Saiu na época que, cara, revolucionou Todo mundo ficou, assim, de boca aberta com o jogo, só que infelizmente O jogo não vendeu tanto, assim, quanto deveria ter vendido Porque, sei lá, aquela coisa, né... Call of Duty, Battlefield E tudo, esses jogos fazendo mais Aí, a cara Do pessoal aí que joga shooter Mas esse jogo é fantástico E... Foi até uma época que eu trabalhei vendendo jogos E eu indicava esse jogo Pra algumas pessoas, as pessoas jogavam e voltavam Falaram, cara, esse jogo é muito bom Principalmente porque ele começa de uma forma muito legal Uma forma bem frenética e bem legal Então, pra você que já me segue, meu muito obrigado Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo à casa sua Já chega correndo daquela porrada no like Se inscreve no canal, deixa um comentário bonito Pra você não perder nenhum vídeo novo todos os dias E bora pra gameplay, que eu já enrolei demais Eu vou falando pra você mais aqui Pra vocês sobre o jogo E eu... Opa, não, 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 não Multiplayer, não É... não Não é multiplayer Entrei errado aqui Campanha Campanha, criar nova campanha Nova campanha Se dá pra jogar coop, tá? Ele é um shooter em terceira pessoa Meio terceira, meio primeira pessoa Coisa que o Ubisoft fazia bem Eu vou jogar aqui no modo... A... recruta Só pra fazer o vídeo pra vocês Porque eu não tô muito afim de morrer E assim que... Morrer aqui os loads são demorados, né? Porque é 360 Mesmo jogando aqui no Xbox Series S Não vai adiantar muita coisa O load vai demorar um pouquinho mesmo Então assim, cara Ubisoft Fica só com aquela coisa do... Assassin's Creed e tal Que é muito bom também Lógico Assassin's Creed, Fry Cry E o caramba Cara, mas faz um remaster desse jogo, Ubisoft Por favor Pô, o código já tá aí A tecnologia que tem Não vai gastar muito Cara, e vai ter gente que vai comprar Faz uma campanha legal em cima desse jogo Pode divulgar esse jogo Que vai ser muito bom Esse jogo é... Cara, ele é muito à frente pro tempo dele Eu acho esse jogo muito à frente pro tempo dele Engraçado que tá vendo? A gente tá aqui num comboio, né? Acompanhando um comboio dentro de um carro E nós estamos... Não estamos os jogadores... Na visão dos jogadores principais aí Vocês vão ver É bem bacana Gráficos de geração retrasada, né galera? Então não liguem aí pros gráficos e tudo Merecia... Olha aí Calar um pouco a boca aqui Vamos mais pro jogo Olha aí Olha aí Porque... Investiu pra caramba por causa do... O... Odlés, né? Fizeram o breakpoint lá Aquele mundo aberto meio estranho lá Não ficou muito legal Não vendeu Inclusive, galera Eu tenho o Ghost Recon Breakpoint Só que eu não tenho ninguém pra que jogar E se quiser jogar comigo Deixa aí nos comentários aí, cara Você não precisa comprar o jogo Só você baixar a versão De testes, tá? Só você baixar a demo E você joga o jogo inteirinho A campanha inteirinha com o jogador Que tem o jogo Eu tenho o jogo Mas eu tô sem parceiro pra jogar Tá, peraí Não tô jogando muito Cara, vocês conseguem matar aí alguém? É, mataram todo mundo Fui conversando, né? Vamos lá Vou carregar Legendado, né? Em português Cara, isso é um jogo Cara, isso é pra época do Xbox 360, velho? Pro Play 3? Meu Gráfico top Pra aquela época, né? Estamos falando de quase 10 anos atrás, pessoal Uns 8 ou 9 anos atrás É antigo, cara É, cai fora daí, irmão Cadê no desespero? Tipo, quase com uma ogiva nuclear que tinha ali dentro Quase que, quase com uma ogiva não Era uma ogiva, né? Eu acho Olha aí, queimando os caras Acho que era uma ogiva mesmo Ah, eu acho que é uma ogiva mesmo Ghost Ghost, fantasma Segundo a crise popular Um fantasma é uma suposta aparição de pessoa morta ou afastada O fantasma permanece no mundo dos vivos para vingar, punir ou ajudar Tanto que fizeram Call of Duty Ghosts, né? Que não ficou muito legal também, né? Mas, tudo porque é por causa dos jogos do Ghost Ghost Recon Advanced Warfare Teve um e o dois Foram jogos fantásticos Aí fizeram esse Future Soldier Tudo na pegada O Ubisoft fez esses três jogos aí O Advanced Warfare O Advanced Warfare 2 O Ghost Recon Future Soldier Aí os caras da... Esqueci o nome agora Que fazem o Call of Duty Os caras dizem Ah, não Vamos fazer um Call of Duty Ghosts Ghost tá na pegada Fizeram o Call of Duty Ghosts, né? Que eu também tenho ele aí Esses jogos caíram meio no esquecimento Quando acabamos aqui Nossos homens nunca foram atacados assim antes Espere um minuto Diga umas palavras ou reze Se é o seu jeito Estamos prontos Vamos pegar os filhos de uma cadela Que fizeram isso Os detalhes estão nos meus MRTs Em seus MRTs Vai ser o... O negocinho, né? Que os caras ficam vendo, né? MRTs, né? Esse jogo rodava na época Em 720p 720p, se eu não me engano No PS3 E no Xbox rodava 1080p Estão rodando aqui em 1080p 30fps Infelizmente Era o que tinha Estão falando aí dos Ghosts que morreram, né? O sacrifício deles não foi em vão Vamos garantir que não E não temos que fazê-los A bomba passou por muita gente Até chegar lá Um dos elos da corrente Gabriel Pais Quer se entregar Pais é um traficante de drogas Sem importância E um novo negociante de armas do pedaço Parece que ele tentou abraçar o mundo com as mãos E agora quer pular fora Ele afirma que não sabia que ele era um alvo De bomba, blá 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 Não estou nem aí Pais é a ponta solta É hora de puxar Então vamos lá pegar esse Pais aí Vamos resgatar A missão é pegar o Pais aí Arma primária Deixa eu ver Rifle de assalto Eu joguei com essa aqui Vou com essa aqui Vamos começar a missão Então nós temos que resgatar esse Pais aí Então o começo do jogo é meio Tudo vai mais ou menos Ou meio que um tutorialzinho Os caras nem tem ainda Todas as coisas que eles tem Que mais pra frente tem até Eles ficam até invisíveis É uma paradinha que você fica invisível Tem um Enfim Os caras são soldados do futuro Os caras tem um monte de bagulho tecnológico Esse jogo Que eu repito Esse jogo era frink demais Pro tempo dele Ele merece um remaster Pra fazer jus aí A nova geração Ou pelo menos um incremento De FPS Alguma coisa galera Eu tô falando de fantasma É Deu um Injetou um tranquilizante aí Tranquilizante de chumbo Ditador é caçador Estamos em um ponto de reunião Não há sinal do cara Copie qual é a situação Bagunça Essa casa foi saqueada Paez deve ter dado fora Entendido Vamos satirar o celular dele E tentar determinar a posição O que fazemos enquanto isso? Mantenham os olhos abertos Se preparem para uma caçada Bora lá Passador é que é o ditador Temos Paez nas comunicações Vou passar Oi? Tem alguém aí? Meu Paez Vamos lá atrás do Paez Tem que proteger o Paez Lá no mercado e tal Shooter em terceira pessoa Mas bem feito Eu nunca mais vi Nenhum jogo Nesse esquema Infelizmente Tem que coletar mais informações Aqui a gente joga um Dispositivozinho Aqui ó Que é um deploy Que ele mostra Onde tem os inimigos Então a gente mira E vamos Vamos Verter bala Nos caras aqui ó Opa Nossa Tô ruim de mira Outro cara fica Escondido ali Num lugar Onde que Não tá escondido Não tá Porque a gente consegue te ver Vambora Vambora Deveria dar pra pegar De volta O sensorzinho aqui Acho que não dá Porque tem um número De Coisa aqui Reabastecer de munição Os gráficos aqui Pra época Show de bola Vamos ver Jogar mais um sensor ali Inteligência artificial aqui Dos bots Aqui das coisas É meio ruim Né É Falo pra você Em jogo Antigo Esse é o Paese Proteja um alvo importante Mira E Ataca Ataca Os caras já atacaram Tavam meio Com o tiro Sincronizado O Paese Já sai ali Pra Tem alguns lugares Parece que o tiro Consegue atravessar Tá vendo Outros Já não Ah Eu tô conseguindo Ver os vermelhinhos Ali Porque Eles estão ao alcance Do sensor Né Aqui já não dá Pra ele estar Atrás de um aparelho Acertei Caramba Imagina Quando tiver Mesmo Uma tecnologia Pra isso Já era Né Tive a tecnologia Que faça isso Aí mesmo Que você consiga Quer ver Um amigo meu Que não gostava Muito Ah Porque fica Você fica Aparecendo uns bagulhos Em volta da arma Do cara Não é É porque Os caras estão Simulando A visão Do 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 Soldado Né Então Mesmo que seja A terceira pessoa Mas está simulando A visão dele Ali Então Ele está vendo Pelo hood Dele ali Informações Importantes Né A arma E tal Ó Eu poderia lançar Uma paradinha Daquela lá Um sensorzinho Daquele Opa Errei Calma Está atrás da caixa Irmão Está atrás da caixa Ele está fácil De acertar Estão na Colômbia Eita Olha a cara Que da hora Essa câmera Conversiva Quando você está Vai dar uma cobertura Show isso aí No pezinho No pezinho Você não tem mais Você não vê mais isso Nos jogos Nos jogos modernos Você não vê isso Olha que louco Olha que louco O cara Mirando o karma Ali embaixo Já Tipo O que tem Embaixo Imagina você jogando Isso aqui Com um brother Com um Sendo junto Um colega teu E você jogando E você jogando E você jogando junto Você se comunicando Se comunicando Aqui e tal Inclusive Esse jogo Eu peguei para jogar Com um colega Que no Fint Deu uma jogadinha só E não jogava mais E eu resolvi trazer Esse jogo Para vocês Porque eu estava Pensando neles Esses dias E eu falei Caramba Que jogo bacana Vamos começar Um sensor Aqui Para a gente ver Tem uns caras aí Então a gente vai Fazer uma invasão Meio que sincronizada Aqui agora Vamos lá KK Show Show Essa missãozinha Ela é Pouco compridinha Mas vale a pena Vocês ficarem aí Do começo até o final Não vai embora não Continua aí Assiste o vídeo Que vai estar interessante Eu garanto para vocês Que é legal Para caramba Essa primeira missão O jogo já começa assim Na meio que na ação Frenética Ali Podia até jogar no sensorzinho Aqui né Mas Ó Aqui viu Peraí 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 É Eu vou mostrar um negócio Para vocês agora Ó Vou mostrar Tá vendo ali Aquele ponto ali Segurar o ar Eu saio correndo Para lá Pumba E nós não somos E nós não somos Ai 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 Vamos lá É engraçado né Que os caras Ai 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 Tomei um tiro Os caras copiaram Na caruda Assim né Copiaram na caruda O Ghost Recon O Ghost Recon Ó O Call of Duty Foi uma cópia Descarada Desse jogo Aqui Mas Ainda Esse jogo Ainda é bem melhor Jogar um Pra saber Onde tem os caras Aqui ó Não vai adiantar Vocês se esconderem Em uma parada Atrás de uma parada De E o legal Que eu estou olhando Junto né Não vai essa imersão Que se ficar Vou correr pra cá Pumba Palá Ele já está no mar essa Essa é minha arma Não consegue atravessar Tem armas mais fortes Que atravessam Tá Onde 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 Você A Desc enfin Eu estou Ca찮 Bota aquele safadinho ali Pronto Foi Tá bom, não preciso ficar correndo aí Já matou todo mundo Bora correr Então vamos apertar o passo Eita, os caras estão pegando pesado aqui agora Tem um cara com RPG ali, vou correr pra ali Já mataram, já mataram todo mundo Ah, a equipe aqui é embaçada O bom é isso, né Que tem jogos que Você vai com os caras da equipe mesmo Call of Duty mesmo que eu tô fazendo A série, meu Os caras não servem pra nada Se você não matar quem tem que Você tem que matar mesmo Não adianta Galera, eu adoro fazer vídeo aqui pra vocês Mas ajuda aí também A bater a meta aí, cara Se inscreve aí no canal se você não for inscrito aí Pra ajudar o trabalho do pai aqui A gente já tá com Já tô com Supressor aqui Tô com o supressor já Toma aí, toma aí Cara, o final dessa missão aqui é Show Final é bacana Aqui a gente vai ter que ter um tempo E a gente não pode ser detectado Ó, então Não pode ser detectado aqui, ó Calma aí Esse cara tá de costas Deixa eu ver se eu consigo matar Esse maluco aqui na Na surdina Ó lá Passa a faca nele Isso não tinha nos jogos Antigamente, galera Não tinha isso aí Na maioria dos jogos, né Hum, quase me viram Quase me viram, quase me viram, quase me viram Ele é história Consegui Vamos resgatar o país aqui Ele tá apanhando Pelo visto Tá, tá lá Chutando O estômago dele Vamos resgatar o país Fiz aquele mesmo esquema lá Quebra vitrine Quebra vitrine Grudou pelo braço Tá pedindo arma Eu falo Não, é que arma o caramba Fica na moral aí Vambora Vai ficar quietinho Vai ficar de mão dada Comigo Nossa Nossa Os caras já chegam arrebentando Já E assim Sem acertar os civis Toma No coco Cara Imersível Isso aqui Show Headshot Headshot De pistolinha Bora, bora, bora Bora, bora 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 Eu teria sido melhor Fique Bora 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 Bom 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 Que ele Pelo menos Ele se move Sozinho Não Bom Bom Vai se mexendo Não Bora 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 Se vai vir, vai vir alguém por aqui Oh, fica a parada aí, cara Olha lá, brincando de um lado pro outro Vem cá, moleque, safado Puxando pelo braço igual Esse cara parece que teleportou de um lado pro outro ali Caramba, esse cara quer que quer matar o país aí Mati, eu não sei o cara Eu não acredito, vocês conseguiram Nós somos os Ghost, mano É isso aí, galera Assim terminou aí a primeira missão aí do Ghost Recon Future Soldier Eu vou ficando por aqui, mas eu volto trazendo um novo vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, fui, tchau